Música Vem cá Rafael E aí galera, sejam bem-vindos ao canal SouthFit Brasil Estamos aqui na Universo Fishing, como vocês já sabem Só escolher o que vocês quiserem Mas hoje tem uma promoção aqui na Universo Fishing, galera Vou deixar o link aí na descrição do Mercado Livre Franguinho preto E qualquer bedline Que a gente tem aqui na Universo Fishing Vocês vão ter a listagem ali no Mercado Livre Então vocês podem escolher Franguinho preto, que vocês já conhecem Esse aqui é o original, tá galera? Não é aquela falcatrua que estão vendendo por aí E aí qualquer bedline da sessão aqui Vai deixar o link na descrição aí Um preço único E aí é só adquirir e ser feliz Beleza galera? Mais informações sobre qualquer produto aqui na Universo Fishing Da sessão de traíra ou qualquer outro material Então dá uma mostradinha lá Todos os plugs que tem Aí se vocês quiserem alguma coisa É só entrar em contato aí pela Universo Fishing no Facebook Beleza? Valeu!